Como participar da segunda edição da campanha de doação de equipamentos, informática e telecomunicação. O lançamento neste domingo no shopping Passa Alfândega, no bairro do Recife, contou com um robô feito com material reciclável. Tudo para sensibilizar as pessoas a destinação correta dos resíduos eletrônicos, dos computadores e acessórios. A campanha vai durar 14 dias e a expectativa é de receber cerca de 20 toneladas. Além do shopping Passa Alfândega, os postos de doação ficam no Parque Dona Lindu, em Bodeagem, em Praça da Jaqueira, na Tamarineira e no prédio da sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, nos horários da manhã e à tarde. Os equipamentos que podem ser reutilizados serão entregues a instituições que atuam na inclusão digital. Francisco Saboia, diretor-presidente do Porto Digital, afirma que é importante repensar o lixo eletrônico. A campanha tem o objetivo de materializar uma ação estratégica do Porto Digital, voltada para o aumento da consciência e da responsabilidade ambiental. A questão dos resíduos eletrônicos passa desapercebida por maior parte das pessoas, porque a atividade de tecnologia de informação não é emissora de poluentes tradicionais. O fumaço, por exemplo, e isso dá a impressão de que a gente tem um dos comportamentos importantes. Então, essa campanha, a personalidade de esportar junto à população, e, em especial, a população mais relacionada ao porto digital, qual a importância de se ter um processo mais adequado de ação do tempo de vida útil, de duração dos equipamentos e de estampos mais adequados. O Porto Digital lançou a segunda edição da campanha de recebimento e doação de equipamentos de informática e telecomunicação. A iniciativa tem um apoio do governo no Pernambuco e outras instituições públicas, assim como da iniciativa privada. O principal objetivo é promover ações de conscientização ambiental a partir da destinação correta dos resíduos e equipamentos tecnológicos. A informação é de Joana Sampaio, analista de inovação tecnológica do Porto Digital. Essa campanha tem o objetivo de oferecer uma responsabilidade às pessoas de estar dando a destinação correta desses resíduos, que já é uma das pessoas em casa, e dar sensibilidade às pessoas da importância dessa destinação correta. Joana Sampaio diz que a campanha tem ainda um componente fortemente social, o incentivo a entidades de inclusão que atuam junto a comunidades e crianças carentes. Essa campanha também passa a atender entidades que beneficiam, que fazem o reparamamento de alguns desses equipamentos e que beneficiam crianças que têm pessoas a ser aprendizadas em inclusão digital. Então, além de eles terem um trabalho de educação, de profissionalização dos jovens, é um trabalho que ainda permite beneficiar, multiplicar esse benefício para outras instituições e programas de caridade, enfim. Durante a campanha que vai até o próximo dia 14, estarão funcionando pontos de coleta de equipamentos no espaço alfândega e outros pontos de bairros centrais e periféricos da capital. Nos próximos meses, a iniciativa será levada ao interior do Estado.